Você já tinha outros videoclipes lançados para trabalhos anteriores e esses videoclipes também já tinham um lugar sensual, um lugar de beleza, uma apresentação estética, bonita. Me parece que agora você dá alguns passos a mais. A sensualidade é mais intensa nesse videoclipe, ao mesmo tempo que ele tem essa pegada romântica. A impressão que eu fiquei, a gente estava conversando aqui sobre isso... Diz aí, diz ao vivo. Não, eu achei que o romantismo do clipe, as imagens, têm um diálogo muito forte com a música. E eu acho que essa estética bonita e a sensualidade enfatiza também esse lugar da mulher que afirma, já que você ficou em cima do muro, a minha vida vai seguir e você perdeu, sabe? Baba Baby, olha o que você perdeu. É a Baba Baby da Joyce, de um jeito diferente. É, não da Kelly Key, é da Joyce Cândido. É verdade. Eu acho que a gente sempre, em todos os trabalhos, a gente sempre prima muito a qualidade estética, tanto da parte musical como audiovisual. O Roberto Pontes, que é meu marido, trabalha comigo, ele é especializado nessa área de vídeo e tudo, jornalista. Então, a gente tem sempre muito cuidado. Os clipes são bem feitos. E esse, realmente, esse tema, eu estava te falando também aqui em off, que várias amigas minhas, todas as que se separam, as pessoas que eu vejo ao meu redor, quando se separam, se cuidam mais. Você até brincou, separou, ficou loira, ficou magra, foi para a academia, ficou saradona. Então, tem uma coisa da mulher se cuidar e de se valorizar de um jeito diferente. Que é bem isso que você falou, que a música diz isso. Eu não sou mais criança para ficar na esperança de um conto de fada, de conversa fiada. Eu estou apaixonada, mas estou cansada de ser enganada. Você não se decide? Então, eu vou seguir minha vida e não quero mais. E isso é muito difícil de se fazer. A mulher ter coragem de dar esse passo à frente, de seguir a vida sozinha, porque, hoje em dia, arrumar um companheiro, e se casar, e fazer tudo o que as mulheres, pelo menos a maioria delas, sonham ainda, é mais difícil, cada vez mais. Então, a gente quis dar essa ideia. Olha o que você perdeu. Estou aqui. E aí tem esse apelo mesmo mais sensual, tem a coisa da beleza estética, a gente trabalhando isso. E, para mim, foi um desafio legal. Porque eu nunca tinha feito, apesar de você ter dito que meus clipes têm essa pegada voltada para a beleza, mas eu nunca tinha usado, por exemplo, uma lingerie em um clipe. Então, foi a primeira vez. E, para mim, foi muita coisa. Foi um grande desafio. Mas eu quis fazer isso. Até por uma questão de me permitir também. Estou com 41 anos. Eu tinha vontade de ter feito isso mais jovem. Nunca tive coragem. Nem de fazer um ensaio mais sensual, de lingerie mesmo. Nunca tive coragem mesmo, porque sempre tive muitos assim. Eu sou menina do interior. Eu sou do interior de São Paulo. Tem várias questões. Não pode mostrar muito. Então, sempre tem um conflito. Ao mesmo tempo, tem gente que, quando eu era mais nova, você também só canta de saia comprida lá no pé. Então, você nunca vai agradar todo mundo. Então, eu resolvi fazer, ao longo dos anos, o que eu sinto vontade, o que eu me sinto confortável em fazer, como eu me sinto bonita, como eu me sinto bem, seja no palco, seja nos vídeos. E aí, eu tive filho. Meu filho está com 3 anos. Eu tive filho aos 38. E foi uma conquista para mim, muito grande, voltar o meu corpo, emagrecer, voltar, ter cinturinha e tudo mais. Aquela coisa toda que toda mulher vive. Então, também achei importante mostrar a minha experiência. Nesse processo todo, tem isso embutido. A mãe, a mulher, eu amamentei. Então, acho que tem todo um processo que, para mim, foi muito feliz. de poder fazer esse ensaio, ainda mais dirigido pelo marido, ficou mais fácil. Ser fotografado, filmado e dirigido ali, ficou mais fácil. Mas foi uma ideia nossa. Quis me ver assim. Quis ter esse registro dessa fase da minha vida, de uma mulher de 41. Então, estou bem feliz com isso. Muito legal. Você falou de todos os textos e subtextos nas falas dos outros sobre as afirmações sobre o seu corpo, o que você deveria ou não mostrar. e você tem esse trabalho agora já num período de maturidade em que você escolhe o que você vai mostrar e como você vai mostrar. Na verdade, a gente sempre passa muito, mulher principalmente, passa muito por isso, de ter que obedecer. Aí, aquilo, né? Se mostra muito, ah, é vulgar. Se não mostra, mas é careta demais. Eu escuto muito. No meu meio, eu escuto mais que eu sou careta. Eu já sou meio caretona. Então, assim, eu sou mesmo uma pessoa mais careta em vários sentidos, né? Mas, é isso. Você ter a maturidade de você escolher. Não, não, deixa que eu escolho. Eu sempre falava assim, deixa que isso eu escolho. Com quem eu fico, com quem eu saio, como eu me visto, deixa que eu escolho. Então, sempre assim, com uma pegada também de atenção ao profissional, né? Mas, acho que esse respeito por nós mesmos, acho que as mulheres têm conquistado mais. e eu me identifiquei com esse lugar de fala, né? De representar essa mulherada toda que tem que fazer o que tem vontade, como se sente bem, como se sente à vontade, mas sempre se respeitando muito. Acho que é muito importante a gente não perder a nossa essência, o que é nosso, de fato, o que o outro pensa sobre nós é do outro. A gente tem que escolher o que a gente quer para tudo na vida.